Vocês sabem por que nós estamos aqui? Para celebrar a união da nossa família linda. Mas, Titio! Cala a boca! Vamos começar a entregar os presentes já? Claro! Esse aqui é o presente do Gabriel. Obrigado! Esse aqui é o presente da Pedra. Obrigado, Titio! Parabéns, Pedra. Você merece. Você se comportou o ano inteiro. Comportou nada, Rosângela. A menina reprovou. Mas, cuida do teu filho, que eu cuido dos meus. Gente, eu tô com fome. Pera aí, seu Moacir. Não tá pronto ainda, mas que caceta. Rapaz, tá ficando maluco, rapaz. E cadê tua esposa pra te defender? Ela tá cagando. É, mas eu tô ouvindo, hein? Ai, meu irmão, não sabe fazer um Natal em família? Tá, não quero mais saber também. Vou embora. Oi, tudo bem? Você que é o Emerson Pérez? Eu mesmo, novinha. Eu tenho 2,70. Eu escuto cólica. Eu odeio Lana Del Rey. Confundi. Ah, é? E o que você sabe fazer? Então, no... É, puberdade. Eu também sou muito bom em geografia. Ó, aqui, por exemplo, fica o planeta Terra. Meu Deus, onde que eu me enfiei? Eu gosto também bastante de pescar, sabe? Uma vez eu fui pescar, aí fisgou, fisgou. A hora que eu levantei, era sua mãe. E o que você gosta de ouvir, novinha? Ah, eu gosto bastante de Ana Castela. Ha, tá aqui atrás. Eu criei filha minha pra ser boiadeira. Nas voltas desse mundo, não fica por baixo. Não vai ter frescurinha pra abrir porteira. E nunca nessa vida eu depender de macho. Eu criei filha minha pra ser boiadeira. Não, ela não gostou. Papai, será que existe Papai Noel nesse mundo? Eu queria tanto um presente natalinístico. Ah, filhão, não vai estar dando não. Nesse calor, a cena do Papai Noel não vai conseguir vir. Mas o Enlilil recebeu o presente ano passado. Sério? Vem me ajudar a arrumar a árvore de Natal, ô minhota. Para de falar. Tô ensinando. Papai, a gente podia colocar uma música, né? Tá bom, deixa eu só recarregar aqui minha assinatura pra eu poder botar a música. Não precisa gastar dinheiro, é só você baixar o OiTube. O OiTube é totalmente grátis. Você pode ouvir música, assistir vídeos totalmente gratuitamente. Além de você, claro, poder reproduzir também em segundo plano. Baixa agora no Google Play. Ah, coisa boa. Vamos botar então. E essa é a música de Natal que a gente ouviu no ano passado, olha lá. Tá pronto, queridos? Que que é isso aí, Dona Cirila? É... Manga Bovina. Ah! Ai, tá pronto o almoço, galera. Manga Bovina! Olha, gente. Criança, não é pra sentar aqui, não. Aqui é a mesa dos adultos. Mas você tem nove anos, Romulo. Cala a boca! Olha só, gente. Sai os dois e vai lá comer com o Indirilha, que é a mesa dos adultos. Hum, manga Bovina. Hum... Mas, Adalberto, você tem onze anos. Ô, mas que merda. Gente, vamos parar de discutir. O que que vai ter de acompanhamento, Cirila? Vai ter... Banana refogada no oxigênio. Ah, de novo? E o que que você queria que tivesse, Vanessa? Ah, sei lá. Um alface ao molho cinza. Um pastel sabor pizza. Uma pizza sabor pastel. Uma pizza sabor pizza. Um pastel sabor pastel. Ah, avô, para de reclamar. Nós comemos qualquer coisa. Nós somos tudo BR. Bunda roxa. Oi, gatinha. Tudo bem? Ah, eu escolhi esse lugar aqui, né? Porque ele é mais... Supérfluo, né? Vamos só pedir o cardápio, né? Não, o cardápio é porque é regold mesmo. Como assim? É comida virtual? Ai, novinha. A comida não acho que não fez muito bem pra mim, não. Meu estômago tá até deslumbrando. E a gente vai dividir a conta ou você vai pagar pra mim? Não, pagar tudo, né, meu? Falando do que deu, moço. Deu 300 reais. Então vamos dividir, né? Que é melhor também. Crédito ou débito? Não, dividir, moço. Sim, mas da sua parte vai ser crédito ou débito? Eu vou querer que divida. Não, peraí que eu vou fazer o da moça primeiro. Moça, só pra ela entender. É crédito ou débito? É pra dividir, ô desgra... Não, não. A sua parte. Você vai querer débito ou crédito? Aaaaaaah! Até mais, novinha. Adorei conhecer você, sabe? Você é cheio de incoerências, assim, sabe? Até mais, novinha. Prazer conhecer. Ai, meu filho! Ai, ai, finalmente chegou o ano novo. Ai, gente, eu tô de branco porque eu quero paz. Eu tô de marrom porque eu quero cagar. Oh, oh, oh! Gente, vamos ver o resultado do sorteio de ano novo. Vamos, então, para o resultado da mega da cagada. Ai, gente, tô nervoso. Me caguei. Ai, queria. 32, 49. Errei. Errei. 125, foda-se. Errei. 82 e 9. Errei. Errei. E aí, ganhou? Perdi. Ganhou, tio? Eu perdi. Perdemos. Ano que vem a gente vai ter que continuar trabalhando. Tá, mas vamos lá, gente. 5, 4, 3, 2... Ele está no amor. Uhul. Finalmente acabou essa porra. Pesado, tem que tomar cuidado porque só aqui para a gente não se queimar, hein. Amiga, peguei um bronze que puro. Tá pronto, queridos? O que que é isso aí, dona Cirila? É... Manga bovina. Ah! Ai, tá pronto o almoço, galera. Manga bovina! Olha, gente, criança, não é para sentar aqui, não. Aqui é a mesa dos adultos. Mas você tem 9 anos, Romulo. Cala a boca! Olha só, gente, sai os dois e vai lá comer com o Indiril e aqui é a mesa dos adultos. Hum, manga bovina. Mas, Adalberto, você tem 11 anos. Ô, mas que mer... Gente, vamos parar de discutir. O que que vai ter de acompanhamento, Cirila? Vai ter banana refogada no oxigênio. Ah, de novo? E o que que você queria que tivesse, Vanessa? Ah, sei lá, um alface ao molho cinza, um pastel sabor pizza, uma pizza sabor pastel, uma pizza sabor pizza, um pastel sabor pastel. Ah, avô, para de reclamar. Nós comemos qualquer coisa. Nós somos tudo BR. Bunda roxa. Ah, oi, gatinha, tudo bem? Ah, eu escolhi esse lugar aqui, né? Porque ele é mais... Superfluo, né? Vamos só pedir o cardápio, né? Não, o cardápio é porque é recorde mesmo. Como assim, é comida virtual? Ai, novinha, a comida não acho que não fez muito bem para mim, não. Meu estômago está até deslumbrando. E a gente vai dividir a conta ou você vai pagar para mim? Não, pagar tudo, né, meu? Falando do que deu, moço? Deu 300 reais. Então vamos dividir, né? Que é melhor também. Crédito ou débito? Não, dividir, moço. Sim, mas na sua parte, vai ser crédito ou débito? Eu vou querer que divida. Não, peraí que eu vou fazer o da moça primeiro. Moça, só para ela entender. É crédito ou débito? É para dividir ou desgra... Não, não, a sua parte, você vai querer débito ou crédito? Até mais, novinha, adorei conhecer você, sabe? Você é cheio de incoerências, assim, sabe? Até mais, novinha, prazer conhecer. Ai, meu filho... Filho, precisamos conversar sobre o Pai Noel. Pai Noel? Mas não é papai? Sim, ele não existe. Emerson, como assim que está contando para ele que o Pai Noel não existe? Ah, mas fico até feliz que ele não existe, eu tenho medo dele. Você tem medo do Pai Noel? Sim, pai, eu tenho medo do Pai Noel e da Joelma. Medo da Joelma? Amor, você precisa contar a verdade para ele. Tá bom, eu sou o Pai Noel. Ho, ho, ho. Blim, 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 blim. E eu sou a Joelma. Meu Deus, eu tô bom, tá, tá, tá. Dançar, curtir. Isso só pode ser um pesadelo. É mesmo, filho, porque eu não sou o Papai Noel. Eu sou o Joelmo. Eu vou tomar um taga-gá. Dançar. Filho, precisamos conversar sobre o Pai Noel. Pai Noel? Alunos, vocês vão me desculpar, mas essa turma é uma bosta. Por que, diretora? Nossa turma é a melhor. A começar que ninguém respeita o professor. Né, professor? É, ninguém tá respeitando mais. Principalmente quando... Tá vendo, gente? Ninguém respeita. Você se interrompeu, diretora. Cala a boca. Não é à toa que muita gente aqui vai reprovar. Quantos pontos você precisa pra passar, Pedro? Doze? Nem dá pra tirar doze. E você, Joel, então? Ah, diretora, eu já passei. Já passou? Já passei vergonha? Já passei raiva? Já passei tumultos? Então tá. Então se vocês vão ficar fazendo piadinha, eu vou embora. Eu não aguento mais esse lugar. Não aguento mais essa turma. Eu tô aqui por amor. Vocês não sabem o que que é fazer um negócio que você não... Rapaziada, eu vou fazer uma festinha lá na minha casa. Tá todo mundo convidado. Menos o Anderson, o Gabriel e o Cleito. Mas vou estourar na festinha de hoje. Vai pro cara. Nossa, Menos, essa festa tá estralando, cara. Quantas meninas você vai pegar hoje, cara? Nove. Eu vou pegar oitenta e onze. Ah, rapaziada, tudo certo. Chega aí na festinha. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Já tão chegando, cara. Mas vamos falar de coisa boa? Sabe o que que tem nessa garrafa d'água? Água que não é. Don't you worry, don't you worry, child. E, mano, o que que tem pra comer? Ar. Ah, eu nem sei se eu devia estar vindo nessa festa, mas vamos lá. Aí, cara. Falei de ser que ia chegar uma mulher. Menos, tem um cara bem esquisito atrás da gente, mano. Aí, o que que a gente faz? Menos, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar esquisito, que aí ele vai ficar com medo da gente. Eu tô me fingindo de louco, porque vai que aqueles caras são loucos e vão querer me assaltar. Eu tenho que fingir que eu sou maluco. É, eu sou psicopata mesmo. Eu sou maluco. Sou louco. Mano, por que que eu tô fazendo isso, velho? O cara mó querido, vai que ele não vai me assaltar, ele não vai fazer nada. Eu tô assim sendo esquisito. Vou lá cumprimentar pelo menos. Oba. Oi, vovó, cheguei. Oi, netinho querido. Ai, que bonitinho. Bença, avó, bença. Bença. Savó não muda mesmo, hein. Eu fiz bolo de alface, vem comigo. Opa, tudo bem? Então, esse aí é o Laércio. É filho da mãe, da tia, da avó, da mãe, da filha, da mãe, da tia, da mãe, da avó, da prima, da sua tia. Opa, Laércio, bom. Quantos anos você tem? Eu tenho nove. Nove anos e chama Laércio. Uai, você tem algum problema com isso? É, o clima deu uma pesada, né? Ah, eu vou cagar. Eu vou lá terminar meu bolo. Ah, mania de ficar implicando com o nome dos outros. Vou até fazer um beatbox da tristeza. O fi vai dar um susto na sua vora que ela voltar. Boa, vovó, beleza. Não, fi, peraí, é o banheiro. Buuuu! Puta, desculpa, Laércio. Ah, eu acho que eu me recaguei. E aí, rapaziada? Fala, mandioco, beleza? Vixe, não tem cadeira pra você aqui não, mena. Pega aquela lá, ó. Essa aqui é minha. Sai fora, lambisgoio. É, pelo jeito você vai ter que pegar uma cadeira em outra sala. Ah, de novo? E foi então que o Dom Pedro II disse. Eu sou Sigma. Licença, fissora. Faltou cadeira lá na minha turma. Vixe. Fô. Ah, meu, e agora? Onde que eu vou ficar na sala? Tá sem cadeira de novo, ô máquina fotográfica? Vamos fazer o seguinte? Vamos reclamar com a diretora. Isso aí, Welito, isso aí. Diretor, é o seguinte, eu tenho uma reclamação. Tá faltando cadeira nas salas e a professora lá é uma grossa. Qual professora, Welito? A Marcelina. Aquela que bate a bunda na piscina. Iiiiiiii. Oh, 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 oh. Puta, mel. Ô, piriri. Oh. Vem cá. Tô indo. O que foi, velho? O que foi? Você tirou zero na prova? Não, mas isso aqui não é nota zero, não. Isso aqui é nota O de O Louco, que top. Você tá de sacanagem com a minha cara? Ah, não aguento mais. Eita, onde que eu tô? Então, meu, você morreu. Você tá no céu, parabéns. Iiiiii. É, mas aqui você vai poder conhecer todas as pessoas que já morreram. Olha lá o Michael Jackson. Não acredito. Michael Jackson? Hi, piriri. Ah, não acredito. Dom Pedro II? É o mesmo, pai? Nada a ver essa roupa. Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, não. Eu sou o Getúlio Nargas. Achei que eu tinha módido, mas eu estou vívido. Hum, mãe, eu acho que eu tô meio calvo. Meio calvo? Você tá calvo é pra porra. Calma, filho. Vamos lá pra cozinha que eu tenho uma receita milenar. Por favor, mãe. Pelo amor de Deus. Você vai pegar um potinho, vai colocar um cacho de banana. Um vidrinho de pimenta. Uma xícara de açúcar. E vai botar no Miss Cronas. Ih, alazulei de inventando moda. Vai sair mais ou menos essa bosta aqui. Passa no cabelo, filho. Você acha que isso aqui vai trazer resultado, mãe? Ai, será? Ui, eu já tô sentindo na cena. É, vai lá mostrar pro teu pai o resultado. Nossa, filho, você tá cabeludo, hein? Mostra pros teus amigos e eles vão amar. Caraca, menor. O crentinho que corte novo. Gostou, menor. Inovei dessa vez, tá ligado? Tá porra, Maria. Descalvou. Feriadinho, dia de sol, a família reunida. Ô, moça, você já garantiu o seu ingresso para o show do Buguei Meu Cérebro? Eu não. Fechou então, novinha. Beleza. Cara chato, né? Mas vai ter em Maringá, Blumenau, Joinville, Cirurgia dos Pinhais. Mas eu sou da Arábia. Boa, Daniel. Oi, diretora. Pararam que a senhora me chamou? Sim, a gente precisa conversar. Senta aí. É complicado parar tudo que eu tô fazendo pra conversar com o aluno. Daqui a pouco eu tenho reunião com o Ministério da Casa do Caralho. É só não falar com o aluno. Ah, não. Desse jeito eu vou ter que ligar pro teu pai. Alô? Alô, Jurandir. Aqui é a diretora do Colégio Nacional do Bilal. A gente precisa que você venha aqui porque o seu filho aprontou. Ah, merda, hein? Porra, moleque. Você fez eu sair do trabalho pra vir aqui. O que que tá acontecendo? O seu filho foi pego colando. Ele colou na prova? Foo... Pai? Mas ele colou todas as questões. Ha, vá, pô. Mas era a prova de artes. Puta merda. Ai, ai, que momento lindo, né, amor? É, mais ou menos, né, amor? Tudo cheio de sangue ali. Ai, acho que eu vou desmaiar. Olha, você tá quase conseguindo. Falta só um pouquinho. Ai, não tô muito confortável com essa situação, não. O senhor tá bem? Quer um copinho d'água? Não, que você meio que tá vendo a perereca dela. Pai, você tá achando ruim? Vem aqui no meu lugar, véi. Vai você mesmo. Falei pra você que não é fácil? Vai lá, você consegue. Nasceu! Nasceu! Toma, tá na mão. Nasceu, pô! Grita não, amor. Acabou de nascer. Chupa todo mundo! Ai, gente, que tipo de menino vocês gostam? Ai, eu gosto de playboy. Né, Vicente? Oh, é isso aí, meu. Vepo. Ai, eu gosto de um mais alternativo, assim. Né, Pedro? Ah, eu me amarro em jogador, né, Cleiton? É isso aí, novinha, se liga. Eu gosto de menino que dança, né, Miguel? Imita aí o Michael Jackson. Tá bom, amor. Oi, tudo bem? Você conhece o Bolsolula? Tá aqui atrás. É isso aí, tá ok. Que que é isso, cara? Você é maluco. Não, não, não. Tá bom, se você não gostou, tem o Lunonaro. É, companheiros e companheiras. Ah, eu tô ficando louca. Só falta aparecer o Batman aqui. Uai, qual que é o problema? Batmofóbica. Não, vamos aliviar esse clima terço aqui. Vou botar uma musiquinha. Adora como eu sinto da primada. Água na bunda, lágrima no rosto. Eu vim na casa da minha namorada. Fiz essa cagada, juntei o colô. Eu preciso aprender minha cagada no rosto. Ó, Menor, que cara esquisito, né? Puta merda, meu. Que vida de cartilho. É um airpods? Jaca. Ó o agroboy ali, meu. Agroboy não, agromeno. Mas que carinha de psicopata, né? Carinha de maluco dele. Quer tomar bomba? Pode aplicar. Mas eu não garanto. Caraca, Menor, ó. Esse monstro. Meu Deus, um armário. Então, filho, aí como eu ia dizendo, né? Eu não gosto muito desse tal do Cifre Fire. Nossa, mas que mulher esquisito. Ó o jeito que o cara tá te ganhando, filho. É minha mãe, mano. Como assim? E meu irmão. Eles tão juntos. Oi, mano. Ai, ai, tô com uma vontade de cagar. Eu também. Bem, amigos da Rede Bobo, estamos aqui com o Lambari, novo reforço do Albilau. Lambari, como quer entrar no Albilau? Ah, é uma bosta, né? Uma vergonha pra minha carreira. A minha expectativa é sair daqui o quanto antes. E o presidente do Albilau, por que contratou o Lambari? Ah, porque era o que a gente tinha dinheiro pra contratar mesmo, né? Mas o Lambari é um bom goleiro? Não, é uma bosta. É como dizia minha bisavó árabe. Putz, acho que eu caguei aqui mesmo. O Corinthians já ganhou de novo, cê viu? Uai, foda-se. Papais, nossos alunos prepararam uma homenagem. Eita, iai. Vai, filhão. Vai, pessoal, só fazer o que a Prof. Carol ensinou, vai. Que isso, Bernardo? Ei, ei, esse é meu filhão. Ei, ei, papais, o que cês acharam? Eu achei uma bosta. Alônus, o trabalho vai ser em duplismo. Professor, pode duplar de nove? Não, né, burro? Vamos lá então, gurizada. Bom, Piriri, já que a gente não vai ficar junto, eu vou com a Jurema. Cê tá maluco, hein, Dilili? Eu sou um dos menores MCs do Brasil. É lógico que eu vou com ela. Claro que não, eu que combino com ela. A gente é tipo Rometa e Julio. Aí, Jurema, quem cê prefere de nós dois? Eu prefiro fazer com a minha amiga Sheila. É, a gente é BFF. Bicicleta falando francês. Vamos junto então, Indilili. Agora já é tarde demais, Piriri. Agora eu vou com o meu amigo Bisnaguinho. Perdeu. Ô, professora, eu tô sozinho. E daí, Piriri? Galera, galera, acho que é um caso de machucamento pererecal. Cala a boca! Isso é hora de chegar, moleque, porra! Não, foi mais que o meu despeitador não tocou. Quem que é você? Eu sou novo aqui, meu nome é Welito. Por favor, Welito, deixa eu entrar. Vamos tentar lá então, vai. Vocês gostam de arrumar pra minha cabeça, né? Filha da merda. Então, a prindereconstância, andelecofletonal, faz o plitonismo. Com licença, professora. O aluno tá querendo realizar o entramento, só que ele chegou atrasado. Mas é claro que não. Já comecei a aula faz oito segundos. Professora, meu despertador não tocou. Sem meme. Juro que eu não tô de sacas. Bom, sendo assim, foda-se. Odeia essa velha, essa professora de demoniado. Pô, cara, ela é minha esposa. Foi o que deu, meu irmão. Melhor sozinho do que desacompanhado. Melhor acompanhado do que o... É, melhor... Melhor, é, tá ligado? O Eva! Hoje é dia de passeio escólico. Mamãe, mamãe, já está na hora. Claro que não, porra. Ainda são 1,95. Vixe, mas vamos mesmo assim, eu não quero chegar atrasado. Tá bom, vai, vou te levar nessa bosta. Não sei por que marca, passei tão cedo, viu? Puta merda. Ah, mamãe, para dar tempo, né, de ter a diversão. Tá bom, fi, tá bom, chegamos, viu? Bom passeio pra você. Beleza, mamãe. Beijo. Bom dia! Bom dia, hein, Dilili. Ó, o negócio vai funcionar da seguinte forma. É pra todo mundo ficar andando em fila, entendeu? Não é pra ficar andando igual um idiota. Fila das meninas aqui e fila dos meninos ali. Professora! Cala a boca, Pedro. Nó. Aí, molecada, chegamos no museu. Essa primeira pintura que vocês podem ver aí é um pernilongo verde angolano comendo mexerica. Então, Barbie, agora que nós estamos aqui na Mojo do Jocasa House, o que que pega? Então, eu tava pensando aqui, né, porque a dupla é Barbie e Ken, né? Dava pra gente, de repente, não... Entendeu? Putz, Ken, não vai tá dando. Puta merda, não! Então, é que a gente não é a dupla certa, né? Quem que é, então? É o bestinho, aquele Kengo! Não, não, fica tranquilo. A dupla certa é Barbie e barbo. Tá ligado? Ah! É isso aí, Ken, aí eu agora vou tá pedindo pra você ir embora da minha casa daí, tá bom, beleza? Putz, fechou então, tá bom, novinha? O mundo vai dar a volta, fechou? Ah, eu tenho mais uma coisa pra te falar, tá? Vai, pode falar. Vamos lá, então, pessoal. Vai ser Minanes versus Menenos. Meninas, a gente vai mostrar pra eles o que que é queimada de verdade. É isso aí, rapaziada. Perder é uma opção. Não perda. Valendo! Ah! Ô, rapaziada, como é que eu vou jogar se elas estão lá atrás? Joga, Rosângela! É foda delas não joga a bola? Rosângela, não é assim que joga. É assim, ó. Ai, meu pipi! Ai, 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 ai! Me desculpe, Nilele, eu não queria ter jogado a bola no seu Bilal. Bateu na pinta? Aham! É, definitivamente isso é um caso de machucamento pintal. Opa, você que é a Jéssica Pereira? Sim, e você é quem mesmo? Eu sou o Indy Lily. Que nome estranho, Indy Lily. Você por acaso vem de algum outro lugar estrangeiro? Aham, minha família é lá da puta que pariu. Ah, que bacana. Vamos fazer os pedidos, então? Claro! Garção! Olha, eu vou querer esta bomba, esta merda, esta desgraça. Olha, eu vou querer esse champagni. Beleza, fechou então, hein? Vou lá pro preparar mesmo. Já é, Garção? Prepara uma bomba, uma merda, é uma desgraça. Mais alguma coisa, Pedro? Ah, é um champagni. Tá na mal. Aqui, senhores, vosso pedido. Celsa, a Jéssica Pereira. Então vamos fazer um brinde? Claro! Galera, olha que negócio amedrontador. Meu irmão foi no shopping, ele vai voltar daqui a pouco. A gente vai viajar, então ele vai arrumar a mala no quarto dele. Então eu vou me esconder e vou fazer essa cara pra ele. Tadinho do menino. Galera, eu vou ficar aqui no banheiro. Daqui a pouco ele vai enxergar. Eu tô ouvindo os barulhos, mano. Ai! Tá tudo bem? Filho, eu tô indo lá no mercado, rapidão, beleza? Tá bom, mamãe, mas você não vai demorar muito não, né? Ai, tomara que ela não demore, pelo amor de Deus. Rapidão, vou demorar pra caralho. Pô, meu Deus, o que será que tá acontecendo? Já são 11 horas. Ô mãe, tá tudo certo? Aí me responde. Aí, 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 o que será que aconteceu? Será que sequestraram minha mãe, atropelaram minha mãe? Eu vou morrer também. Hum, será que eu escolho banana ou alface milanesa? Acho que eu vou botar uma música pra eu me acalmar. Vou entrar aqui no YouTube. Tem a função de reprodutor de música. E você pode ouvir à vontade, sem anúncios. Além de você também poder ouvir em segundo plano. Eu devia ter tratado melhor minha mãe. Nunca mais vou discutir com ela. Pega aí, filho, você não sabe. Encontrei o Júnior. A mulher de... Oi, sobrinho querido. E as namoradinhas? Tô namorando aqui. É o quê? Inclusive, eu vou ser pai. Seu pai sabe disso. Olá, Nexano. Vem cá. O que você quer, homocréia? Você sabia que seu filho tá grávido? Ué. Não, na verdade, eu meio que ingravidei uma pessoa. Então quer dizer que você... É, quer dizer que... Eu furo um feio. Ai, rapaziada, o que que eu faço é assim? Alguém conhece esse moleque? Pô, não conheço não, mas seguinte mesmo, aqui é a resenha da seguinte forma. Mulheres pagam dois reais, homens pagam cento e noventa e oito. Acho que eu tô tendo um piripaque. Isso, moleque piripacou. O que que tá acontecendo aqui? Ai, gente, esse aqui é o André, meu amigo, eu falei. Vamos tentar reviver ele. Vou ter que realizar uma respiração boca a boca. Opa, tô zero bala. Ai, ai. Ô, gatinha que era a menina ali, hein? Ela é minha namorada. Ai, gente, vamos pedir uma pizza? Uma o quê? Uma pizza. Ah, claro, veja o que eu peço. Pizzaria das pizzas. Boa noite. Eu vou querer uma pizza de calabresa com batata. Beleza, daqui uns cinco dias tá aí. Ô, Clebson, consegue fazer uma de calatata com bareza? Claro, vai ficar uma bosta, vai dar. Pronto, vai lá, motogirl. Nossa, mas essa pizza deve ser uma merda. Eu odeio meu emprego. Sua pizza chegou, moço. Mas que que é isso? Ah, é que eu acabei caindo no caminho. Mas que que é esse negócio aí que você veio? Isso aqui é minha moto eletrônica. Ah, tá explicado, né? Veio com aquelas motos virtual. E aí, galera, posso jogar com vocês? Claro que não. Você não tá vendo que a gente é muito bons? Ô, louco. Ah, cara, deixa ela jogar, dá nada não. Ah, tá bom, vai. Apinta aí, juiz. Vou nem passar pra essa estranha. Tá, moscou, moscou. Ô, marca ela aí, hein? Pelo amor de Deus, ó. Ô, goleiro, para de ser ruim. Ô, cara, para de ser estranho. Você é sua mãe? Mas a gente é irmão. Oi, alunos, tudo bem? Eu sou a mão da Lekala. E eu sou a professora de vocês de relacionamentos interrelacionais. Ó, moscou, essa professora mó esquiz estranha, mano. Toda inormal, né, viado? Calma, gente, eu sou da galera. É, só me respeitar que eu respeito também. Nossa, que troço chato. O que você tá fazendo aí, mano? Cara, descobriu o jeito de fazer uma renda extra só testando outros jogos, tipo Mario e tal. Não tem nada a ver, assim, com aposta de marketing. Então você não corre risco nenhum de perder o seu din-din. Caramba! É, corre pro link da bio antes que saia do ar. Ah, fechou, fechou. Mas o que você achou dessa nova professora? Pau pior que não gostei, não. E você vai ficar me interrompendo mesmo, seu bunda-mossa? É, gente, para de interromper a professora. Você também, cala a boca, eu sou estranha. Ai, ai. Enfim, gente, foi um prazer conhecer vocês. Pra mim foi bem ruim. Corre antes que saia o link da bio. Alunos, hoje teremos uma aula especial. Aê, então hoje a gente não vai ter que ver essa bosta dessa aula de matemática. Porra, Jorge. Não, gente, hoje eu trouxe aqui a Sônia. Bom, gente, eu sou representante da representação represental. Ah, mas que merda, hein? O que que isso tem de especial? Ô, mas cala a boca. Bom, hoje eu vim falar sobre a arte na sociedade. Quem aí conhece o Tom Jobim? Não conheço, não. Mas quem conhece a MC Pipoquinha? Aí, ó, tá vendo? Isso é porque hoje a sociedade... Mas que merda, hein? Bom, gente, já que vocês estão ansiosos, hoje eu trouxe um cantor aqui. Um artista, oi, tu bom? Como que é seu nome? Eu sou o Ano Castelo. Meu beijo vai te viciar. Ô, vó, o que você tá fazendo? Hã? O que você tá fazendo? Ah, eu vou fazer um bolo sabor bolo. Quer alguma ajuda aí, minha querida sogra? Não. Caraca. Agora vamos colocar no forno. Hum, cheirinho de bolo. Já não vejo a hora do bolo sabor bolo ficar pronto. Tá pronto? É o quê? Tá pronto? Vamos ver se ficou bom, vovó. Gente, hora do lanchinho. Eu trouxe sucrônios. Eu trazeu batata pilha e suco de banana. Aí eu adoro comer bolíveri. Para de comer com a boca aberta. Ah, papô. Ah, para de ser fresco-rento. Bom, mas vamos voltar ao assunto. Então é como eu adiço. Desculpa. Olha se não é a rapaziada. E aí, Joromelele? Tá saboroso, hein, irmão? Ô, louco. Caralho, Cleitinho. Tá charmoso, hein? Parece seu pai. Ô, louco. Mas tranquilo, rapaziada. Daqui a pouco começa a aula. É verdade. Oi, alunos. Quem lembra de mim? Eu sou a Dalva. Ô, parece a mãe do Dom Pedro II. Olha, se vocês não estão achando a aula interessante, pode levantar isso aí. É mesmo, Vissura? Ah, então tá, né? Tchau pra vocês aí, ó. Mas que piranho. Ele disse assim, se puder, não que eu esteja pedindo, uma musiquinha emocionante. Não, já sei, não precisa, pois. Vocês podem, por favor, ir cantando, fazer um beat enquanto eu vou fazendo meu discurso. Isso. Nossa, que coisa coisa poética. Ele disse assim, alunos, por que vocês estão brigando nesse momento tão maravilhoso da vida? Ô, na verdade, tá na boca. Indy Lily, é verdade que você ficou com a jurema? Ih, foi mal, acabei pegando. Mas eu tava querendo pegar ela. Você já sabava disso. Pô, desculpa aí, cara. Nossa, eu vou te arregaçar de porrada. Tenta sorte, então. Ai, meu Deus, eles estão brigando. Vou ligar pra polícia. Alô, polícia. Alô, polícia, tá tendo uma briga. Ah, é? Que isso? Tá bom, tá bom, tamo indo aí. Fechou. Parecia a voz do meu pai. Polícia, polícia. Eita, policial, me desculpa. Desculpa nada, nem tá aí no chão. Peraí, policial, eu te conheço. Você não é o pai da jurema? Sou, mas aqui a gente não mistura o lado pessoal com o lado pintal. É, mas ele tá ficando com a sua filha. Calma, polícia, foi sem querer. É o quê? Então, a dinâmica. Cala a boca, Marquinha. Licença, Treacher. Tá podendo realizar o entramento? Claro que não, tá fora do horário. Pra caralho. Pô, perdão, então. Com licença, professora. Ele tava cagando. Pode autorizar a entrada, tá bom? Então tá, vai, entra lá. Pô, muito obrigado, professora. Pô, mano, finalmente pude entrar. Pô, mano, com todo respeito, mas que bagulho cringe. Você entra atrasado e ainda fica falando? Você tá achando que você é quem? Eu tô achando que eu sou a tua avó. Então aqui como você pode ver. Fala, vai, porra. Professor, você sabia que em 1215 o império do meu bilá? Ah, não, de novo, mas que carachacho. Pô, tem cada coisa que parece duas. Mas isso aqui é uma aula de física. Ah, ah, então sabia que o Isaac Nelson, em 1840 e 10... Manda ele cala a boca, na moral. Ô, cala a boca! Mandou mesmo, Julinho. Professor, você não vai puni-lo por essa atitude derrespeitosa? Então, na verdade, eu vou tirar você. Sai de sá. Cê é louco, Indy Lily. Cada ano que passa, as meninas estão mais feitas. Hello, ei, bom dia. Cê tá vendo o que eu tô vendo? Sim, eu tô vendo o que cê tá vendo. Eu vou lá falar com ela. Também vou. Oi, tudo bom? Eu sou o Indy Lily. Olha, se vocês estão querendo me conquistar, eu não gosto de vocês porque eu gosto de meninos inteligentes que leem livros. Mas, mas, mas eu leio, ó. Eu, 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 eu... Agora eu conquisto essa menina com o meu livro. Novinha, eu não posso ser o maior leitor do mundo, mas eu sei ler seus lábios. Ah, e você me conquistou. É um brinco... Então, tem o livro do George Orelho. A única menina bonita da escola, você tá lambendo a boca dela. Dinossauro que come helicóptero. 10,99. Hora de dar banho no meu filho. Filho, vamos tomar banho. Ah, mãe. Ah, é? Então eu vou chamar o seu pai. Não, mamãe, não. Ô, Alexandre. Oi. Teu filho não quer tomar banho. Oi. Então vai ter que ser no chinelo, ó. Ah, tô indo, já tô indo. Já deu de banho, né, meu filho? A gente ainda tem que passar creme. Não, mamãe, não, não. Alunos, então hoje eu vou pedir pra vocês se apresentarem, tá bom? Começando por esse moleque aqui. É o quê? Eu sou o Pedro, eu gosto de dormir e não gosto dessa escola. Olha esses bancos, por exemplo, que merda. Mas pare de desificar o patrimônio escolar da escola. Eu sou o Jorginho Leituras. Gosto de ler, estudar, cagar. Show de bola. E você? Fala, rapaziada, que é o MC Piriri. Elas gostam da sua mãe. E você? Oi, professor. Então, na verdade, eu sou o Ronaldinho Gaúcho. Vamos logo, mamãe. Já tamo indo, filho. Valdirene! Valdirene, puta que pariu. Que saudade que eu tava de você. Oi, tudo bem? Ai, que dia lindo. Acho que tá virando pra sol hoje. E o meninão tá grande já, né? É, já tá com uns 9 metros e 200. Tá bom, viu? Mas eu tenho que ir. Ah, peraí. Esses dias eu encontrei o Facebook da tua prima. Que prima? Aquela que cagou na piscina. Ô, puta, que paralho. Ô, fi! Oi, bom. A TV não tá funcionando. Conserta aí. Puts, eu tô achando que é só apertar esse botão. Eu sou o rainho da informática. Obrigado, viu, fi? Eita, deu problema de novo. Então eu vou ter que chamar meu pai. Opa! Tô indo! Oi, fi, deixa eu tentar arrumar. Não, mas isso é problema eletrônico mesmo. Vou chamar o eletricista. Opa, tudo bom? Meu nome é Anderere. Eu sou eletricista desde 1828 mil. Pelo que me parece, isso aqui é só um problema de tomada, gente. Onde será que vocês botaram essa tomada? Como vocês são burros. Talvez esteja dentro do teu pé. Então, aqui. Ah, não, gente, não dá. Essa duplinha, Gérgolon e Indy Lili, não tem como. Quer saber, Indy Lili? Eu vou mandar um bilhete pra sua mãe. E você só entra com ele assinado. Tá, bota aí no papel. O nome da minha mãe é Indy Lila. O nome da mãe dele é Indy Lila. Gente, não sei onde vocês estão vendo o gráfico. Eu quero só ver a hora que a sua mãe vira aqui, Indy Lila. Oi, eu vou deixar sobre a atitude do meu filho. Então, mãe, é que realmente não tava dando, né? Tudo bem, mas eu não sou sua mãe. Oh, perdão, de que maneira você quer que eu te chame? Meu nome pode soar um pouco estranho, né? Porque eu venho lá da região da casa do caralho. Mas meu nome é Indy Lila. É porque você tá rindo. Seu nome é Indy Lila. Aí, rapaziada. Vou fazer uma festinha aqui em casa dia 49 de março. Tá ouvindo isso, amiga? Aê. Oi, chegamos. Oi. Por enquanto só chegou o Indy Lili. Pode entrar. Oi, mulheres, tudo bem? Oi, oi. Ai, amiga, eu acho que essa festa vai ser uma bó. Tira minha filéria e sai. Ela pirou na dó de ramo. Morde aquele corpinho até de manhã. Me dá um beijo. Tá porra. Já foi beijar ele, mas que... Já que sobrou só nós dois. Não. Você é feio, tem um cheiro nada a ver. Você entendeu o que é que eu desenho? Desenha. Vamos pra escola. Ah, mãe, mas tá chovendo. Grandes bostas, você não é feito de afurcar? Nossa, mas que toroque tá caindo hoje. Verdade, né, fi? Bom dia. Pra porra. Quase me assustei. Vamos, gente. Vocês estão prontos? Tô pronto. Então vamos. Calma, amor. Meu Deus do céu, já tá moindo. Ai, olha essa chuva, gente. Eu vou desmaiar. Acorda, bocó. Espera aí, ô, seu destranho. Ela é minha professora. Irmão, você vai na festinha de hoje à noite? Aham. Você podia me entrosar? Claro. Alô, Pedra, posso levar um amigo? Ele é bonito. Sim, gatinho. Então chama. Então tá, TMJ. Tá permitido. Aí, meu irmão, até daqui a pouco então, hein? Fala, rapaziada. Trouxe aqui meu pior amigo. O nome dele é Bisnaguinho. Ah, menor. Você dá festinha que vou me divertir aqui, tá ligado? Até mais. Vai lá, menor. Ai. Ela pirou na dó de hambúrguer. Ô, que gatinha, meu irmão. Vou lá falar com ela. É inovinha então, meio que eu queria te dar um beijo, ó. Ai, eu até ficaria, mas é que eu acabei de ficar com seu amigo. Qual? O Bisnaguinho. Às vezes a traição vem do lugar que você mais esperava. Aí, a revolução bundal. O que é isso aí nas suas mães? Não, professora. É meu caderno. Isso aí é um celular, não é? Me dá aqui. Cara, você tava mexendo em joguinho. Pelo amor de Deus. Coloca, professora. Nem pra fazer uma coisa de útil. Nossa, professora. Pra que isso? É sério, gente. Eu conheci um aplicativo que você consegue lucrar assistindo vídeos. Hum, que legal. Cara, sério. Com 15 minutinhos eu já consegui um ponto. E aí, a hora que preenche a barra inteira, você já consegue converter em real. Cara, é muito fácil. Esse aplicativo é licenciado. Então já corre pro link da Bill. Calma, aluno. Eu vou largar minha casa e vou morar no cavalo. Oi, filho. O que é isso, hein? É assim que eu te dei educação, ficar ouvindo essas músicas? Pelo amor de Deus. Eu quero saber o dia que você vai começar a ouvir música de verdade, tá? Mamãe, um dia eu vou aprender a tocar violão. Pra eu dar orgulho pra você. Mamãe, achou que eu aprendi a tocar violão. É o que, filho? Tô até emocionada. Tô calma aí pra eu ver. Ela pirou na dó de... Mordi aquele corpinho até de manhã. Pra mão do pinho. Você não tem uma melhor? Seu corpo suave, você fosse mais de mim. Repara, filho. Pelo amor de Deus. Toca uma música bonita. Você não sabe nenhuma boa? Ah, mãe. Tem uma que é boa. Bota, bota. Bota o bigode. Gente, chegou no triângulo retângulo. É o Teorara de Pitemoras. Licença, Lidângela. Posso te interromper um pouquinho? Pode, né? Já interrompeu. Caceta, viu? Porra. Calma, professora. Tá na boca. Gente, tô passando aqui pra falar pra vocês do futebas do buguei meu cérebro. Quem quiser, sai no primeiro comentário, tá bom? Alguma dúvida? Então, tá bom. Que cara é essa, Lidângela? Não, é que já faz 96 horas que você tá aqui, eu preciso dar minha aula. Ah, então vai se fundir. Filho, escuta aqui. Essa noite você vai ter que dormir sozinho porque o papai e a minha mãe a gente tá com vontade de... Um dia você vai entender. Ah, mamãe, eu tenho medo. Tem medo do que, filho? Eu tenho medo de fantasma. Mas essas coisas não existem. Você tem medo de alguma coisa que existe? Eu tenho medo do Coldplay. Porque ele é do bem. É, mãe. Mas eu também tenho medo do Kiko do Chaves. E ele existe. Olha, filho. Mas pelo menos tenta dormir sozinho, tá bom? Ai, meu Deus. Eu tenho que dormir sozinho. Ai, ai, ai. Ai, eu tô medo de alguma coisa. Você não vai com a minha cama? Não, eu tenho que ficar falhando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olá. Hoje estamos aqui com Alberto Pérez Alves. Um dos donos da menor fortuna do Brasil. Alberto, qual que é o segredo para o sucesso? Não adianta querer as coisas e ficar reclamando. Eu saí do absoluto zero. E hoje eu já tenho mais de quatro reais na minha conta. E hoje em dia também sou dono de uma das menores empresas do Brasil. E aí eu fico me perguntando. Como é que as pessoas fazem para conseguir uma renda extra? Bom, eu gosto de usar a plataforma Afun. E o link tá na Bill. Bip, olha lá, senhor. Deu apenas 945 reais. Já tem o cartão da loja? Não, gente, eu não tenho, não. Faz. É rapidinho. É, melhor não. Ah, vamos fazer. Então vai ter o CPF. 8914, 15, 12, 9, 14. Belele. Só aguardar um pouco que o sistema tá meio lento hoje. Mas o computador também é uma merda. Tem um e-mail pra contato? É, Rosângela Alves. Peraí, peraí, senhor. Que tá carregando aqui. Ô, computador do caralho. Eita, tô achando que ele tá meio brabo. Filhosa, vamos almoçar. Só vai se arrumar um pouco antes, pelo amor deus. Tá porra. Tá porra. Vamos lá almoçar. Já são 95 da manhã. Já tô indo, já. Peraí. Tava na festinha ontem, não tava? Indy Lily. Tá vendo aquela menina ali? Ela quer ficar com você. Ô, louco. Pior que ela é mó bonita. Então para de ser cagão e vai lá falar com ela. Mas ela quer ficar comigo? Duvido. Mas ela quer, vai lá ver. Tá bom, vou lá. Oi, mulher. Me disseram que você gostaria de me dar um beijo. É... Eu quero. Ah, tudo bem. Eu entendo. Não tem problema. É o quê? É sério, eu quero ficar com você. Sejam todos bem-vindos ao campeonato de futebol. De um lado temos os piores jogadores do Brasil. Do outro, os piores do planeta. Vamos lá então, pessoal. Começar o jogo. Lá vai minhoca com a bola. Sabe que esse carrinho piranho... Falta aí o treinador. Vai à loucura. Ó, menor. Não é força. É jeito, tá ligado? Você vai devagarzinho, entendeu? Esse jogo é um oferecimento do Futebas do Buguê. Veja no comentário aqui para você participar. Quer saber, menor? Eu sou bom. É o diabo! E agora entrevistaremos o perdedor. É aquilo, né? Não dá para ganhar tudo, mas dá para perder tudo. Estudos indicam que todas as pessoas são seres humanos. É quase impossível um piloto de Fórmula 1 ser a sua mãe. Saber que vocês dois provavelmente são filhos de alguém a cada 4 minutos, se passam 4 minutos. Saber que no Brasil a cada 10 estudantes, 10 são estudantes. Se a sua mãe tiver algum filho além de você, é um sinal de que você tem irmão. Estudos indicam que a puberdade masculina só acaba quando ela termina. O último levantamento mostrou que a palavra mais dita nos últimos dias é... O que aconteceu, amor? Eu diria que eu me perdi na selva, tá? Minha vó! Puta, onde que a gente está? Eita, vó! Acho que a gente está perdido no meio da selva. Ixi, mas daí o que aconteceu? Ela falou que era importante ser uma lanterna. Então cuida dessa lanterna aí que é a nossa única fonte de luz. Relata, vó! Essa lanterna aqui, ó! Quebrava! Porra, agora a gente vai ter que ir no escuro! Ai, a gente ficou no escuro. Ai, vai que eu encontro um bernilongo africano. Mas por sorte a gente encontrou um carro. Ai, conseguimos o resgate! Opa, tudo bom, amiga? A gente está perdido. Será que você podia nos dar uma carona aí pro planeta Terra? Mas daí que piorou. Sério? Por quê? Porque quem estava dirigindo era o buguei meu cérebro. Relaxa, meu filho. Fica tranquilo. Mas sabe o que está aqui atrás? Ano Castelo. Roça, roça em mim. Roça, roça em mim. Hoje tu vira... Ô, sai daí, velho! Ai, amor. Já vou logo avisando, tá? Minha família é meio descomum. Ai, relaxa, amor. Pelo amor de Deus. Então tá. Oi, pessoal. Tudo bem? Truca! Esse aí é o Genderson, meu primo. Vai lá conversar com as minhas filhas. Elas são mais calma. Tá bom, vou lá. Oi, gente. Tudo bem? Ai, fica aqui com a gente. Esquece esses homens. Aqui a gente só escuta sertaneiro. Você gosta de sertaneiro? Pior que eu não gosto. Ah, bem que eu sabia que você era uma piranha. Toca aí, Clodoaldo, pra ela ver. Se eu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou alinquente. Sou um cara carente. Eu dormi na praça. Quer saber? Eu prefiro ficar com o pessoal do Truco, tá? Era Truco que você queria, otário! Olá, Indelili e mãe do Indelili. Vamos começar? Oi, tudo bem? Então, com quantos quilos que ele tá, mãe? Peraí, você também é mãe dela? Não. É modo de falamento. Bom, então eu vou fazer alguns exames, tá? Tá bom, beleza. Então, vamos começar medindo a temperatura. Ok, Google. Quantos graus tem que tá a pessoa? Então, agora eu vou ter que ver sua pingola. Ah, não! Hum, eu acho que ele tá com... Fimose mental. Como assim, minha filha? Ai, ai, passa tudo com a sal! Não, é contra a lei. Sai fora. Ai, meu irmão, sai de sacanagem, né? Passa tudo com o Fernando Fernanda, paciência! Ai, cara, desculpa, é que eu me enganei a... Que? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Escuta aqui, mulher, que eu vou te arregaçar! É que você não sabe os meus poderes. O que que você faz? Eu posso cantar. Eu peço respeito com a minha família, com as minhas mari... Ah! Oh, ah, ah, polícia! Pois não, aqui é a PM, polícia do Minecraft. Então, eu fui assaltar esse cara Aí ele foi lá e cantou uma música O que você cantou? Canta aí pra eu ver Posso cantar outra pra dar uma variada? Vai Aí galera Batalha de rimamento Inilili Versus MC Piriri Inilili, você sabe que aqui eu dou um nó Sua voz Cara, volta Piriri, aqui eu mando na paz Teu pai Piriri, você é teu peito e minha cara Você é doeu? Você chegou na mina E ela morreu? É isso aí, mano Você tem cara de cocô Chegou nela, tava com bafão e ela desmaiou Cala a boca, meu mano Minha rima é como uma tesoura É chato pra caramba, parece a diretora Como é, amigo? Ai, ai, finalmente chegou o ano novo Ai, gente, eu tô de branco porque eu quero paz Eu tô de marrom porque eu quero cagar Gente, vamos ver o resultado do sorteio de ano novo Vamos então para o resultado da mega da cagada Ai, gente, tô nervoso Me caguei Ai, queria Trinta e dois Quarenta e nove Errei Errei Cento e vinte e cinco Foda-se Errei Oitenta e dois E nove Errei Errei Filho, nós vamos na casa da sua tia Qual tia? Aquela lá Chega lá Ela Ah, não Ah, não é um homem bem pequenininho Vamos, filho, que eu vou te arrumar O que você vai fazer, mãe? Olha, filho Para a camiseta eu preparei essa aqui, ó Bem bonitinha E esse shortinho lindo E no pé, mãe? Essa sandália aqui de Jesus Eu queria ter qualquer estilo Podia ser nóia Podia ser qualquer coisa Menos isso O que que tá acontecendo, Jesus? Você acha que ficou bom, mamãe? Tá lindo Certeza que a sua tia vai amar Oi Chega lá Chega lá Chega lá Chegamos Olha lá, meu filho Oi Que lindo Nossa Mas como você tá linda Ai, que bonitinho Ai, que lindo Ai, que bonitinho E que roupa linda Foi sua mãe que escolheu? Olha, pelo jeito foi, né? Eu achei uma merda Calma aí, ô tilápio Relaxa aí, ô lamparino Fala aí, ô bando de piscinos Filho, o almoço tá pronto Velho? Não, mãe É que eu só tô vendo um vídeo aqui Do buguei meu cérebro Ah, por isso que você tá assim, né? Por favor, mamãe Deixa eu ir no show dele Nananinas Eu vou ser muito feliz E daí Eu vou dar muita risada Não ligo E eu vou poder tirar uma foto Com o buguei meu cérebro Até você vai se divertir, mamãe Ah, então vamos, filho Ó, mãe A classificação é livre Com um quilo de alimento Você ganha meio ingresso Eu prometo que eu não vou mais pedir nada Nunca mais Snaderson Tá bom, filho Vou comprar esse troço Pra você então, tá? Não, é inacreditável Isso, esqueci de chamar ele de novo Eu sou o Homem Arara Filho, você já almoçou? Mãe, é o seguinte Posso ir no show do Ano Castelo? Ó, ó, ó Você é louco, Rogerinho? O que que aconteceu? Você tá todo emo? Rogerinho não Me chame de Rogério Alves Pérez E a partir de hoje Mudarei meus hábitos estudantais Ah, Rogerinho Cala a boca Tem nada a ver isso aí, cara Pelo amor de Deus Cala a boca O pai tá lendo, pai Menote, eu cansei de ser burro, tá ligado? O pai tirou dois Em geografia mental do Bilal Ô, Rogerinho Mas você vai ficar estudando, cara O tanto de menina que tem pra pegar aí Tô nem aí, cara O mundo não é feito só de meninas O mundo também é feito Menina, me dá sua mão Nossa, até que ela é bonita, né? Rogerinho, você tá estudando É, o Rogerinho tá estudando Ele não é mais dos bondes e dos descolados Na verdade, vocês estão tudo errados E o Rogerinho tá certo Eu sempre quis pegar o Rogerinho Mas ele era burro Agora que ele tá bonito Você pode vir me dar um beijo Eita, porra! Eita! Vem, Rogerinho, vem! Obrigado pela consulta de hoje Você é o melhor psicológico do mundo Ai, que coisa boa Vai ser no crebito ou dédito? Hum, vai ser no cartão Não tá passando Então eu vou ter que desfazer o serviço Como assim, doutor? Antes mesmo de começar Desista Jamais acha que você é feio Tenha certeza Não tenha coragem Você é cagão Aliás, qual que é o seu maior medo? É, eu acho que é o Chamuel do Tik Tok Surpresa, tá atrás de você Como assim, doutor? Você tá de sacada? Ninguém precisa de padrão A maquiagem é pra quem quiser Ué, mas isso não é coisa de mulher É pra quem quiser Só pra quem não tem que ter fé A quem tem empurramento Tá de pé Pode colocar Então tá bom, mãe Então tá bom Eu não aguento mais Eu não aguento menos Eu vou fugir de casa Eu só preciso de um short Eu só preciso de meia Eu só preciso de camiseta Eu não preciso da minha mãe Eu não preciso do meu pai Eu não preciso morar no norte Eu não preciso morar no sul Eu não preciso de cu Adeus Espero que ela não perceba Filho, cheguei Filho? Filho, cadê você, filho? Indelili, cadê você? Indelili Filho? Ah não, não é possível Um negócio desse Cês tão vendo? O cara não anda Amor, calma Não, amor Não, 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 não Cê não tá vendo não, ô Perde logo Passa por cima então, ô Panelo Me chamando de Panelo, irmão Cê me conhece? Não, ô Pera aí Cê não é o Jefferson? Eu mesmo Amor, ele não é o Valério Valério Não, mano Foi mal Tô atrasado Estressado Tá ligado? Onde cê tá indo, mano? Ah não, não é possível Que ninguém saiba Andar nessa cidade Não acredito Vamos Oi, meu irmão A gente tá resolvendo Coisa importante Junior Pérez? Eu mesmo, cara Beleza? Onde cês tão indo? Irmão A gente tá indo Lá pra casa Do cara Amor Chama ele pra ir com a gente Você quer ir com a gente? Não, cara Tá minha família inteira Aqui dentro do carro A gente tá indo lá pra... Gente, eu que tô indo cagar no mato